O Ministério Público Federal ratificou parcialmente as denúncias contra o ex-parlamentares por peculato. Eles são acusados de comprar passagens aéreas para terceiros. A Câmara gastou mais de 8 milhões de reais com a emissão dos bilhetes. O episódio ficou conhecido como farra das passagens. Deputados são acusados de usar recursos públicos, parte da cota de cada um, mas para comprar bilhetes aéreos em nome de terceiros. 72 ex-parlamentares emitiram mais de 13.800 passagens para outras pessoas. Com isso, o valor gasto pela Câmara dos Deputados foi de 8 milhões e 300 mil reais. Enquanto teve deputado que emitiu um bilhete, o recordista foi Henrique Afonso. O parlamentar comprou 434 passagens, custo de 245 mil reais. O caso se tornou público em 2009 e, no ano passado, chegou à Justiça em ações penais apresentadas pela Procuradoria Regional da República na primeira região, contra 443 políticos. Os inquéritos de 380 parlamentares foram desmembrados para a Procuradoria da República do Distrito Federal, já que eles perderam, foram privilegiados. O Ministério Público Federal fez um pente fino em todos os processos e identificou que, em alguns casos, os crimes já perderam a validade. As investigações continuam para 50 ex-deputados. Os políticos foram separados em três grupos. Quem tem mais de 70 anos e, por lei, tem o prazo de prescrição reduzido pela metade, quem efetivamente deveria responder na esfera criminal e os casos prováveis para serem arquivados. Na farra das passagens, a maioria das viagens foi dentro do país, mas deputados também aproveitaram para comprar bilhetes internacionais para os Estados Unidos, França e Argentina.